E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês como fazer os ritmos utilizando baixo. E em especial vou estar utilizando um ritmo aqui, que é o ritmo de Guarânia, que vocês vão ver que a gente usa em vários hinos da harpa cristã e os hinos mais antigos também. Então vou estar explicando aqui, a Jayce hoje está aparecendo aqui no canal, porque ela vai estar cantando um trechinho do hino, porque o tom aqui eu coloquei numa tonalidade que vai ficar mais fácil da gente fazer os baixos, mas vai ficar alto para mim cantar. E porque eu também não decoro letra e como a gente está no quadro sem cortes, não tem como eu ficar errando, que eu não vou estar editando. Como eu sempre falo para vocês, esse quadro vai ser sem edição, eu simplesmente vou ligar a câmera aqui e vou estar ensinando algum conteúdo para vocês. Então lembrando galera, se vocês estiverem gostando desse novo quadro, onde eu não passo apenas músicas para vocês, mas eu sempre vou estar passando alguma dica, alguma informação sobre ritmo, sobre acorde, sobre qualquer coisa na música, sem ser música em si, que eu acredito que isso seja algo muito importante para vocês evoluírem. Então para mim saber, deixe seu like. Então para quem não deixou o like, aperta aí no joinha, que dessa forma eu sei que vocês estão com interesse nesse tipo de conteúdo. E também deixa nos comentários aí abaixo, que vocês estão gostando, ou podem deixar a sua dúvida, a sua pergunta, que dessa forma também eu fico sabendo que esse tipo de conteúdo é relevante para vocês. Beleza? Então vamos para as explicações aqui galera. Normalmente vocês tocam o Guarana dessa forma aqui, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo. 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3. Esse é o comum de se tocar, que é isso aqui. Mas agora eu quero explicar para vocês como que a gente faz, além do ritmo, o baixo ao mesmo tempo. Assim ó. Olha que legal. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a Guarana aqui, eu estou fazendo o baixo assim ó. Olha que legal. Esse aqui é o baixo. E o ritmo. Então o ritmo. Agora tudo junto, o ritmo e o baixo. Olha. O que eu estou utilizando aqui galera, é os acordes que vocês já conhecem. Estou fazendo Sol, Dó e Ré. Mas ao invés de eu só tocar aqui, eu vou colocar o baixo, o polegar, eu vou tocar ele aqui. Aí na próxima vez que eu for tocar para baixo, eu já não toco todas. Eu já toco na segunda corda. E depois eu toco na terceira corda. Então a primeira, segunda, terceira corda. Primeira, segunda, terceira corda. No Dó, aí eu vou começar pela segunda, terceira e quarta corda. Segunda, terceira, quarta corda. Segunda, terceira, quarta corda. E no Ré, eu vou tocar a partir da terceira corda aqui ó. De cima para baixo. Terceira, terceira e quarta corda. Terceira, terceira e quarta corda. Só que quando eu faço o Ré, eu vou utilizar o dedinho aqui ó. Para dar esse Sol de Guarana. Agora para o Sol e para o Dó, eu não mudo. Os acordes são normais, eu só vou mudar o polegar. Só onde eu toco aqui nessa mão ó. Polegar, o dedão. Agora no Ré, aí eu mudo baixo. Que aí eu uso o dedinho. Beleza? Então aqui eu dei o exemplo tocando no Sol, no Dó e no Ré. São os três acordes que a gente utiliza no tom de Sol. E que vocês podem estar tocando várias músicas usando apenas esses três acordes. Então eu vou estar dando o exemplo do hino. Eram sem ovelhas para vocês serem uma ideia de como que fica aplicando em uma música. Beleza? Então vamos lá. Eram sem ovelhas. Pesas no abismo É um sem ovelhas O caramante cuidou Porém, boa tarde Ao montá-las todas E faltava uma lua E neste chão Legal, né galera? Essa foi a participação da Jayce Ela veio aqui só pra cantar Esse trecho da música E eu poder explicar pra vocês a aplicação Vai ficar muito mais legal Muito mais interessante a música de vocês Tocando, utilizando os baixos E vocês já não vão estar tocando mais Daquela forma tão simples Só fazendo o ritmo Isso é legal também se você tocar sozinho Fica mais preenchida a música Porque parece que tem um violonista e mais um baixista Tocando ao mesmo tempo Então eu creio que isso vai ajudar muito vocês Tá bom? Então pra quem não entender muito bem Volta ao vídeo Dá uma olhada Onde eu toco o polegar Porque o segredo tá aqui no polegar Que é o baixo Beleza? Então se vocês gostaram dessa dica Não se esqueça de deixar o seu like E de comentar aqui embaixo Alguma dúvida que vocês tiverem Ou comentar que vocês estão gostando Desse novo quadro que eu trouxe aqui pra vocês Então é isso galera Um bom dia pra todos vocês Até a próxima Valeu Tchau